Uma cidadezinha tranquila, cercada por muito verde. Um lugar onde o pão de cada dia surge das profundezas das águas. Um simpático aposentado, protagonista de uma grande história. História essa que nós contaremos a partir de agora. A cidade de Silva Jardim, localizada na Baixada Litorânea do Rio, é um município rico em belezas naturais. Os quase 22 mil moradores da pequena cidade desfrutam de muita tranquilidade e um modo de vida bem simples, típico de cidades do interior. Também conhecida como Cidade Verde, Cidade das Águas ou Terra do Capivari, outros diversos nomes fazem referência à Silva Jardim. A cidade possui extensa área de preservação ambiental, o que lhe dá o título de município com o maior número de RPPN do país. Mas, o que são RPPNs? RPPNs são, essa cida quer dizer, reserva particular do patrimônio natural. E Silva Jardim teve a felicidade de ter esses proprietários que resolveram investir nessas reservas naturais, nessas reservas particulares. Então, por essa razão, o município se destaca no Brasil pela maior quantidade de RPPN, com apoio da Milco Leão Dourado, com apoio da Associação de RPPN do Estado do Rio de Janeiro, e que futuramente, agora, nós estaremos dando apoio também para essas criações. Pretendemos criar mais 10 RPPN em 2013. De acordo com a Associação Mico Leão Dourado, o município de Silva Jardim é campeão nacional em reservas particulares de patrimônio natural, com 22 unidades oficializadas. E em 2013, a meta é criar outras 10, como contou o secretário. E, em 2013, o município também vai incentivar essas criações. O que a RPPN, que futuramente estaremos estudando aqui, é dar um apoio às RPPN para fazer seu plano de manejo como contrapartida pela preservação. Deixando o centro de Silva Jardim, nossa equipe andou por mais 13 quilômetros, até o vilarejo de Jutur, na Iba, onde vivem cerca de 70 pessoas. A represa de Jutur na Iba, criada no início da década de 80, possui 43 quilômetros de área alagada, e é responsável pelo abastecimento de água da região dos lagos. É daqui de onde muitas pessoas fazem o seu pão de cada dia. Foi em Jutur na Iba onde nós conhecemos seu Manuel, mineiro de 54 anos. Ele conta que veio morar em Silva Jardim ainda adolescente. Depois de operar o coração, se aposentou. E, desde então, começou uma nova etapa em sua vida. A peixaria. Esse aqui é o peixe que a gente vem por encomenda. Esse peixe aqui, ele é só tirar da vícia, tá vendo? Só tirar da vícia aqui, ó. Ele já tá limpinho, ó. E não tirar da escama, porque a escama conserva o peixe. Então, esse peixe aqui pode ficar 30 dias. O cara leva ele, vai preparando os corpos e usando. E esse aqui, ele tem que ser utilizado, até comem, mas não é bom. Esse peixe aqui é utilizado pra semanas, pra... Entendeu? Porque isso aqui é o que protege ele, ó. A escama e uma larva que ele tem. Seu Manuel compra os peixes de oito pescadores que vivem na comunidade. Limpa e revende para comercialização local. Pronto para o consumo. Aqui é o filé dele, já preparado, para o começo, ó. Aqui já é o filé. Ele é filetado e congelado. Um quilo de filé de Tucunaré, seu Manuel vende por 15 reais. O que ele considera abaixo do preço comercial. O peixeiro disse que está buscando uma nova forma de manejo da carcaça do peixe. Para que assim possa reduzir ainda mais o valor da mercadoria, já que a carcaça terá outra finalidade. Eu estou até querendo ver se... Porque eu descarto uma média de 200 quilos de carcaça por semana. Aí eu estava querendo ver se eu conseguia um jeito de, em vez de desperdiçar essa carcaça, fazer uma ração. Uma máquina, uma coisa para fazer uma ração. Para o próprio peixe. Porque, por exemplo, se eu fizer a ração, eu posso vender o filé mais barato e pagar o peixe melhor também o pescador. Seu Manuel ainda conta que houve vezes que chegou a tomar grandes prejuízos. Tem dia que eu jogo 30, 40 quilos de peixe, faço um buraco e enterro. Porque peixe é carne fraca, você tem que saber mexer com isso, senão você perde. Porque não adianta você querer um peixe, esquecer ele um pouquinho, atrasar ele um pouquinho. Se ele ficar fraco, você joga ele fora e enterra ele. Você não tenta vender ele. Porque o peixe, se você vender um peixe passado, um peixe... Você não vende mais. Porque o cara dá um problema de vender um peixe que estava ruim. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Então você toma um prejuízo naquela hora, mas você segura o freguia. Aposentado e idealista, seu Manuel planta de tudo um pouco e compra somente o necessário. Ah, rapaz, se você comprar tudo no mercado, você está enrolado. Aí o dinheiro não sobe para comprar um sapato. Baldinei, de 44 anos, conta que já chegou a pescar cerca de 200 quilos de peixe por dia. Hoje, 10 anos depois, ele diz que houve uma queda de cerca de 90%. De acordo com o pescador, essa queda se deu por conta de uma espécie de peixe que introduziram na lagoa. O chamado tucunaré. Esse peixe, segundo o Baldinei, é predador dos peixes nativos da represa. Além de ter menor saída no mercado. Eu pego, assim, para de 20, 25, 15, entendeu? Por dia. Por dia. Por isso que eu pegava. Antes do tucunaré, pelo material que eu tenho, eu pegava uns 200 quilos. Podia botar assim, por dia. Antes de ter ele na lagoa. Seu Manoel diz que se sente realizado por desempenhar o trabalho que faz. E desabafa. A gente luta para manter a gente e os pescadores. Porque se eu fechar essa porta aqui, os caras vão vender o que? Vai vender o que? Águas que movem vidas. Vidas que lutam um dia após outro. Um aposentado cheio de determinação. Um pescador frustrado. Um mundo bem próximo de nós. Mas desconhecido por muitos. Vídeo, um ped Flagaman. Vidas que falasse. Vida quebra. Vida quebra. Vida quebra. Vida quebra. Vidas quebra. Vida quebra. Vida quebra. Vida quebra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL